No Salmo 16, e estamos aí ao terceiro programa sobre o versículo 9, a primeira parte O Salmo 16 foi para mim, e eu acho que para milhões de pessoas, uma grande revelação dos céus Como é que nós podemos ter a nossa mão direita, a presença de Jesus? E o rei Davi, depois de sofrer, se arrastar de um lado para o outro, pagou um preço caro E ele chegou a seguinte conclusão, ele colocou assim Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha direita Nunca vacilarei, portanto está alegre o meu coração E se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura Eu estou nessa parte aqui, portanto está alegre o meu coração Que parece que foi só uma expressão vazia de Davi, nada disso Aqui tem uma grande sabedoria, já vimos dois cultos sobre esse entendimento que vê o coração de Davi Que ele deveria colocar a palavra de Deus diante dele, que é colocar o Senhor Se curvar a ela, buscar dela o socorro, o recurso Então o Senhor estaria à mão direita dele E a verdade é esta Se você é tentado em qualquer sentido E você se lembra da palavra Não, mas a Bíblia diz isso Eu não vou sair da palavra de Deus Naquela hora Jesus está à sua mão direita E Ele vai ler você da tentação Mas se na hora você diz Puxa, mas todo mundo faz, todo mundo só Porque não eu Aí Jesus não estará à sua mão direita Você vai vacilar Quando Ele disse Portanto está alegre o meu coração Ele estava se referindo a uma coisa muito importante O coração do homem só se alegra Quando Ele está diante do Senhor Quando Ele está meditando na palavra Quando Ele está olhando para Jesus E se curvando a palavra E recebendo da palavra a direção certa A mente não A mente se alegra com a piada Com o cômico Com a notícia Com uma coisa boa que lhe acontece Mas é uma alegria natural O Espírito quando se alegra Ele se fortalece Ele se aformoseia E é isso que eu quero falar com você É Provérbios 15, 13 Aqui o Espírito Santo Usando o escritor sagrado Ele diz o seguinte O coração alegre Provérbios é depois do livro de Salvos É fácil encontrar O coração alegre Aformoseia o rosto Mas Pela dor do coração O Espírito se abate O rosto O rosto é a aparência O seu semblante espiritual Quando o seu coração Não está alegre É porque Jesus não lhe visitou Em João 16, 22 Ele disse claramente Outra vez vos verei Agradeço a mão Eu vou deixar Agradeço a mão Obrigado.